Oi, gente! Vou começar hoje falando um pouquinho sobre o meu dia. Começou bem cedo, a gente saiu do hotel às seis e meia e fomos para o estúdio e chegando lá, a gente já foi experimentar roupa nas modelos e maquiagem, explicar para o maquiador. O Fer era o maquiador desse editorial, é uma pessoa muito bacana, aprendi muita coisa com ele, me ensinou um pouco de iluminação, um tipo de cor que você escolhe de acordo com o tema. Foi um dia muito importante, acho que foi o dia mais importante para mim, porque foi o meu primeiro editorial. Bom, graças a Deus, o júri gostou e acho que até para quem saiu, hoje foi um dia bem bacana, a gente aprendeu bastante coisa. O fotógrafo era o Ivan e ele era uma pessoa que estava lá para ensinar mesmo e foi uma pessoa muito bacana, que ajudou muito a gente. E foi isso. Acho que eu consegui atingir meu objetivo, tive algumas falhas, mas graças a Deus eu fiz um certo. É isso. Hoje a gente está de folga e a gente só volta a gravar daqui a dois dias. E vamos ver. Temporada de moda continua. Tchau.